Ninguém é perfeito, você... Eu já estive nessa loja, você já viu, né? Lembra que eu contei a historinha do nome e tal? Tudo bom, Carlos? Tudo legal, Zé. Moda feminina que você encontraria em lojas, você encontra em lojas de nome e tal, aqui você vai encontrar direto da fábrica. Exatamente, é isso aí. Tudo, tudo, tudo ter sido importado e eles vão fazer o seguinte, vão facilitar em três vezes pra você comprar. Então as mulheres que têm bom gosto e gostam de qualidade, mas não precisam pagar muito caro por isso, tem que passar aqui. Vamos mostrar? Vamos lá, vamos lá. Tudo em três vezes, tá? Olha, começando aqui, ó. Essa saia de musseline, brocada, toda forrada a zero, detalhe. Bacana, hein? Quanto que você faz? R$29,00. R$29,00 facilita em três vezes. Exatamente. Blazer, blazer. Toda linha de blazer. Olha, esse blazer aqui, microfibra japonesa. Exatamente. Quanto? R$79,00. R$79,00 e facilita em três vezes também, tá? É esse preço em três vezes, também tem opção de cor, modelos diferentes, tá? Aqui, olha, esse vestido aqui, a parte de cima que você está vendo, a parte escura, no caso é veludo alemão, né? E aqui, gabardini. Gabardini japonês. Quanto você faz? Todo forrado R$59,00. R$59,00, tá? Nesse conjunto, eu vou destacar pra você o colete em gabardini importado também. Qual o preço? R$39,00. R$39,00. Todo forrado. Em três vezes. Você não vai perder, né? Mulheres de bom gosto. E homens de bom gosto que têm uma mulher especial na vida, tem que passar aqui, tá? Leg. A leg. Quanto? Vou fazer R$19,00, a leg. Esse aqui tem sido o quê? Esse é americano. É uma malha americana, exatamente. Ah, legal. Tá, ó, com elástico. Repete o preço? R$19,00. Tudo em três vezes. Tudo em três vezes. Ninguém é perfeito, presta atenção no endereço. Olha, eles vão estar abertos, inclusive, no domingo, rua Arminda 110. Antes que você pergunte onde é que fica, sabe a Santo Amaro? A altura do número mil, Arminda é uma ruazinha, a contramão você tem que dar a voltinha e chegar aqui, né? É isso aí. Telefone. 822-4559. Perda.